Salve salve rapaziada, Falcão na área e galera vamos lá né Gravei aqui, eu tô gravando óbvio por cima né galera, eu não estou Vocês não vão ver minha reação, eu tava brabo demais com esse jogo Porque eu gastei 12 mil diamantes para pegar uma única cópia do Roger né galera 12 mil diamantes, eu passei muito tempo juntando esses 12 mil diamantes né Mas eu já iria gastar de tudo jeito mesmo, uns diamantes Tô com 900 de timo agora, é sossegado né galera, sossegado demais Olha aí como é que foi o sumo, eu tenho amassado demais aí nesse Xtreme Não peguei nem personagem bom, só peguei uma única cópia, 2 mil diamantes Peguei uma única cópia, olha, agora eu tenho um gosto de sapo na minha conta, na minha troca Não tava dizendo né, gastei 2 mil diamantes, nem personagem peguei Peguei só uma única cópia do Zeus Relay Peguei, peguei outra que eu pego lá no, dei palmas pra vocês Será que um dia eu recupero, quem será o próximo Xtreme, o Barba Negra? O Barba Negra vai entrar pra história Parece que a galerinha não gosta muito do Barba Negra não, vi Ô Bandai, já faz tanto tempo que o Barba Negra tá nos Data Minds e Já tá aparecendo no anime né, e cadê o Barba Negra nada no jogo né galera Eu acho que ele vai chegar antes do meio do ano É um Xtreme especial Eu acho né, eu não tenho certeza de nada É, tá difícil né galera, quantos diamantes, comenta aí quantos diamantes vocês pegaram O Gold Roger, e se vocês não pegaram né galera, gastaram quantos diamantes no Gold Roger Quero saber isso E aí vocês tão olhando aí, já tô com 900 dimas ali né E gastando, gastando O cara tem que pegar o personagem Olha, vê ele galera, ó Olha o homem A lenda, ó Miserável Veio com 12 mil diamantes Eu tô em choque Gastei quase 3 mil diamantes 2 mil diamantes no Gold Roger E olha os personagens que eu peguei Não, vou mostrar pra vocês aí minha conta aqui Nem personagem eu peguei Eu tô insano Olha, eu tenho outro giro aqui Que eu vou dar pra gastar os 2 mil Fechar os 2 mil diamantes né Agora eu vou mostrar os personagens Cadê eles? Olha aí galera Olha os personagens que eu peguei O último sumo que eu fiz Eu tinha pegado o Barba Branca Então ele é o último personagem Eu peguei a Black Maria O Albert O Silver Ray Dark E peguei o Gekko Moria Que é o terrível E o Sápio Gold Soap O poderoso deus E agora bora lá gastar mais 50 né Pronto Vamos aqui gastar mais 50 Pra gente pegar outra cópia Do Silver Ray Esse 2 mil diamantes por 1 Única cópia do Silver Ray O jogo merdito Você me paga Não, é É um covardia do caramba mesmo Tá aqui 27 E aqui eu peguei alguma coisa Peguei um Ace Um Ace Um Ace Minha troca já tem um Ace É Fazer o que né O azar quando chega Não sai mais não E agora vamos gastar lá né Pegar isso aqui Vamos gastar ela Vamos pegar outra cópia Do Silver Ray Quase que garanto O Silver Ray Aqui ó 4 estrelas garantido Nem era o Silver Ray Mas eu peguei o Silver Ray Aqui Ó É só um personagem só O jogo É uma pirangagem da tristeza Esse jogo Esse jogo mata o cara De vergonha Silver Ray Venha pra conta Defender É o homem 2 mil diamantes Consegui botar o Silver Ray No 70 E o Gold Roger Tá no 60 Eu tô insano demais Era pra ter pegado As minhas 4 cópias né galera Do Silver Ray Mas só peguei uma mesmo Duas agora Mas obrigado aí galera Pela participação Tamo junto a nós E fui Uuuu Uuuu Uuuu